Alain e Cíntia consentiram-se ambos em ingressar no estado do matrimônio diante de Deus e desta testemunha. Havendo ambos dado e empenhado a sua fé e palavra um ao outro, eu os declaro marido e mulher casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah, hallelujah. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Amém. 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 Amém.